E aí, mano! Sejam muito bem-vindos a mais um Super Unboxing no meu canal. Eu me chamo Johnny Noxivill e hoje estamos aqui pra fazer mais um Mega Unboxing, mano. Vocês não têm noção da minha felicidade de ver essa caixinha aqui, essa embalagem, esse saco, esse pacote chegando na minha casa, mano. Foi um dos itens que mais demorou pra chegar e um dos itens mais desejados da minha vida. Mano, seguinte, pela turbinete vocês já sabem o que é. Eu já lacrei, já deslacrei, tive que abrir porque não acreditei que eles me enviaram nessa forma, nessa embalagem. Eu vou fazer o unboxing pra vocês aqui, mas já tá aberto, tá, ó. Olha isso, ó. Eles não colocaram nenhuma caixa de papelão, apenas nesse saco plastificado com plástico bolha que não resolveu nada, não serve pra nada. Mandaram a minha luminária Tetris toda amassada a caixa. Fiquei com medo que não ia funcionar. A embalagem veio bem destruída, mas está funcionando perfeitamente, manos. Deixa eu tampar o meu rosto aqui, senão ela não vai focar. Aí, ó. Galera, um dos itens que eu mais fiquei apaixonado quando eu vi no AliExpress foi isso aqui. Eu andei pesquisando muito setup gringo e eu encontrei lá no canal do cara isso aqui. Na hora que eu vi, eu achei pelo Amazon, mas no Amazon pra vir pro Brasil é meio complicado, eu acho que não entrega também. Pesquisei no AliExpress, achei. Aqui no Brasil isso aqui custa 300 reais. Eu paguei, acho que em torno foi de 80 a 90 reais no AliExpress. Tive que pagar uma taxinha de envio. Mas, beleza, recebi perfeitamente. A caixa não está muito bonita, mas o que importa é o item. Mano, que alegria, que alegria. Então vamos lá, galera. Antes de você ver isso aqui funcionando, já deixa o seu joinha, já deixa o dedo no like aí, sem dó, manos. Vamos bater um recorde de like aí nesse vídeo que isso aqui é muito foda. E se você quer mais itens como esse, ajude na divulgação do vídeo aí, compartilhando com seus amigos e mostrando pra todos eles isso aqui, essa coisa única, é coisa linda demais. Bora lá então, vamos ver como que funciona esse esquema aqui, galera. Bom, manos, seguinte, eu achei que isso aqui era na força, tá? Eu achei que ele tocava na força, mas ele é recarregável, tá? Ele funciona também na força, ele fica recarregando direto uma caixinha de celular, um cabinho USB, né? E um pluguezinho, aí, ó. Show, padrãozinho. Como que funciona isso aqui? Cada peça é totalmente separada. Essa parte metálica aqui, ó, que vocês estão vendo, nada mais nada menos que é um metal que, encostando uma na outra, dessa forma assim, ó, Ela vai acendendo, galera. Vocês não tem noção de como isso aqui é legal, né? Depois que a gente ligar na força. Como é recarregável, vou ver se eu consigo já ligar aqui, eu acho que tem um pouquinho de carga ainda. Vamos lá. Isso aqui é a quantidade de peças que vieram, ó. Deixa eu pegar aqui, dá um jeito de levantar todas elas aqui. Vamos ver. Sem fazer caca, hein? Sem fazer caca. Sem fazer merda. Sem fazer merda. Isso aqui é o tanto de peças que vieram, cada uma é separada uma da outra, cada peça é um formato diferente. Mano, seguinte. Deixa eu virar aqui. Eu nunca fiquei tão feliz, eu já falei isso pra vocês, mas eu nunca fiquei tão feliz de receber isso aqui, de ver como que funciona isso aqui, galera. É sensacional, é fenomenal. Então eu vou apagar a luz agora e a gente vai fazer a ligação disso aqui, vocês vão acompanhando aí. Que da hora! A primeira peça, azulzinha. Olha só, vou pegar e só vou encostar uma em cima, ó. Olha isso aqui, galera. Olha isso. Olha isso. Uh, que foda, mano. Ó, ó, outra, ó, ó. Pim. Vamos lá, vamos mais uma. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, peraí, vamos fazer, vamos pôr essa aqui. Pronto. Tô equilibrando tudo aqui na mão, né, pra fazer essa ligação aqui pra vocês. Opa, opa. Tem que encaixar bem direitinho, senão ela não acende. Ai, vai cair, vai cair. Olha isso, galera. Olha que foda, mano. Que louco, que da hora, né? E, ó, você desplugou, ela para de funcionar. Encostou de novo, ela volta a funcionar. E qualquer forma que você colocar, galera, ela funciona. Muito legal, né? Eu vou acender a luz de volta aqui. Eita! E vou mostrar pra vocês. Tudo que comanda é essa peça azulzinha aqui. Até o botãozinho de liga e desliga. Aqui é o plugzinho que vai na tomada. Aqui é um botãozinho pra testar. Eu vou desligar, ó. Botãozinho pra você testar. E aqui é o botãozinho que liga. Então, conforme você colocar uma peça aqui, eu vou tampar meu rosto, senão a câmera vai ficar querendo focar no meu rosto. Ela acende. Olha isso, ó. Ó, vou colocar mais uma, ó. Olha que massa, galera. Ó. Tá vendo isso? Opa, deu uma desencaixada aqui. É muito legal, cara. É muito legal demais. Eu vou montar agora um robozinho que eu vi. Porque dentro da caixa vem esse papelzinho. Tá? Que não serve pra nada. Esse papelzinho vem com umas instruções de como você montar, né? Do jeito que você quer. Vem uns desenhinhos aí, ó. Não sei se vocês conseguem ver direitinho. Aí. Legal, né? Então, eu vou montar o robozinho aqui e vocês vão acompanhar. Que legal que fica essa peça aqui que é muito foda mesmo, mano. Vocês não têm noção de como é legal. E de qualquer forma você pode montar. Não importa como. Desde que conecte uma peça na outra. Então, vamos amontar agora aqui um robozinho pra vocês verem, galera. Bom, pessoal. Então, vamos lá, hein, ó. Vou colocar essa primeira peça aqui, a azul, né? Mas primeiro vamos colocar essas daqui, ó. Olha só, olha que legal, galera, ó. Ó. Bora, é o contrário. É assim, ó. Ó, assim e assim. Lembrando sempre que tem que encostar bem a peça na outra. Aí. Legal. Show. Vamos afastar um pouquinho mais aqui. Vamos colocar a próxima, a próxima peça. Qual é? Esses dois bracinhos. Vamos equilibrar eles aqui direitinho, ó. Pum, pum. Isso aqui, galera, acontece que a minha mesinha de madeira, ela não tá muito retinha. Tá, então, tá ficando um pouquinho torto. Aí. Então, ela não encosta. Isso aqui vai aqui. Tô até tremendo. Boa, show. E isso aqui vai assim, o chapéuzinho. Olha que legal, galera. Se liga nisso. Olha que foda de noite, no escuro. A luminária, como que fica. Demais, né, manos? Eu gostei muito, mas muito, mas muito, mas muito mesmo. Um dos itens mais foda que eu comprei até hoje no AliExpress. Sem dúvida alguma. Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse super unboxing, galera. Vem muito vídeo foda no canal. Então, se inscreve aí. Me dê essa chance aí pra vocês verem o que ainda tá por vir no meu canal, beleza? Olha essa semana o que eu coloquei no meu setup. Se liga, manos. Olha isso. Duas armas de airsoft do lado da minha TV, no meu setup gamer. Ficou muito animal, né, galera? Então, é isso aí. Eu espero você no próximo vídeo. Já deixa aquele like gordo. E até o próximo vídeo. Fui!